Olá a todos, aqui estou eu, do Instituto Newton Sebraga, eu sou Newton Sebraga, e nesse canal, o Trebuchet da Tecnologia, eu procuro na mídia as notícias de tecnologia que são mais relevantes e as reproduzo aqui para você que é desse mundo, desse mundo da tecnologia, principalmente, a eletrônica, a física, a astronomia, mas com uma abordagem um pouquinho diferente, eu faço um comentário técnico a respeito da notícia. Eu dou explicações técnicas que podem interessar aquele público que tem um conhecimento um pouquinho maior da ciência, da física, da tecnologia e que estão no mundo da eletrônica. Nosso assunto de hoje, ele está relacionado com o tempo. O tempo sempre foi algo que todo mundo considera uma grandeza invariável. Ele sempre flui da mesma forma e com a mesma velocidade e a gente não tem como alterar. Todos os fenômenos que ocorrem no nosso mundo, no nosso universo, esse universo que nós vivemos, eles estão regidos pelo tempo. Tudo é controlado pelo tempo. É uma grandeza que flui de maneira constante, sempre na mesma direção. Mas não é bem assim, certo? Nós estamos num universo tridimensional que ele se formou a partir do Big Bang e junto com ele também se formou o tempo. Quer dizer, a partir daquele instante o tempo começou a correr. E ao longo dos milhões e bilhões de anos que se passaram com o surgimento do homem, o homem começou a se interessar a ter a consciência do tempo. Vejam que, ao que parece, o homem é um dos poucos seres vivos que consegue perceber que existe tempo. Ele consegue associar o futuro, o presente e o passado a essa grandeza que flui de uma forma constante. A maioria dos animais não consegue fazer isso. Por exemplo, mesmo os mamíferos mais evoluídos, eles não têm a consciência de futuro e não têm também a consciência de passado. O passado, para ele, é memorizado na forma de fatos, vamos dizer, que acabam tornando-se hábitos. Então, você pode treinar um cão, ele memoriza uma certa coisa. Ele tem um acontecimento desagradável no passado, ele memoriza esse acontecimento, mas ele não tem consciência de quando foi. Ele apenas memoriza o fato. Ele não tem a consciência de tempo. Com a maioria dos animais ocorre isso. O homem é o único que tem essa percepção de tempo no universo em que ele vive. Mas, com a evolução da física, também o homem sempre pensou que tempo era alguma coisa constante que fluía sempre para frente. Pelo menos, ao que parece, é assim desde que o universo se formou. Mas não é. Por exemplo, aí, de repente, aparece um Einstein que mostra que o tempo é relativo. Que o tempo pode fluir de maneiras diferentes em diversos locais do universo. Por exemplo, perto de um corpo maciço, a gravidade altera o tempo e o tempo corre mais devagar. A velocidade altera o tempo. Se você viaja numa astronave muito rápida, o tempo passa mais devagar. Aí tem aquele paradoxo do que o Einstein fala, para explicar isso, que é o paradoxo dos irmãos gêmeos. São dois irmãos gêmeos, os dois têm 30 anos de idade. Um fica na Terra e o outro sai para pesquisar, para explorar o espaço numa nave muito rápida. Aqui na Terra, o tempo passa normalmente. Passaram-se 10 anos. E aí volta o irmão gêmeo daquele sujeito que ficou. Só que o irmão dele, esse irmão gêmeo, viajou numa nave muito rápida. E o tempo passou muito mais devagar. Na nave passou um ano só. E aí, quando ele volta, ele encontra o irmão dele, nove anos mais velho que ele. Para ele passou um ano e para o irmão passou dez. É um paradoxo, mas que já foi comprovado através de experimentos. Colocaram relógios atômicos nos satélites. Então, você pega dois relógios atômicos, coloca um aqui na Terra, emparelha ele com o outro que foi acertado e manda esse outro para o espaço. Os dois estão absolutamente sincronizados. São relógios atômicos com precisões de um segundo por século. E manda o outro para o espaço. Aí, quando você traz o outro de volta, passou menos tempo nele do que naquele que ficou na Terra. Porque ele ficou girando rapidamente em torno da Terra. A velocidade alterou o correr do tempo. Tudo isso é fantástico. E a gente verifica hoje que no mundo quântico as coisas são mais complexas ainda. Porque lá parece existir um conceito da natureza em relação ao tempo, que é completamente diferente desse conceito de tempo que nós temos no universo que expandiu. Nesse universo que nós vivemos. Como eu falei, quando o universo se formou, expandiram-se três dimensões. Todas as coisas têm comprimento, largura e altura. E elas seguem o ritmo do tempo. São quatro grandezas, sendo três físicas e uma o tempo. Então, o nosso universo é tridimensional e tem o tempo. No mundo das pequenas partículas, que é no mundo quântico, existem mais dimensões. São as dimensões que não se expandiram quando o universo se formou. Dizem que são nove dimensões mais o tempo. Mas agora o que se propõe é que também o tempo tenha mais dimensões. E um pesquisador da Universidade de Oxford, esse físico, ele propôs uma coisa muito interessante num livro que ele escreveu. Ele propôs que talvez, quando se formou o universo, tenham se formado dois fluxos de tempo. Vamos dizer, vamos chamar assim, em fluxo, né? E, do mesmo modo que se formaram três de matéria e um de tempo no nosso universo, talvez o de tempo tenha também se expandido para um outro lado, de uma forma que nós podemos dizer negativa. Quer dizer, ao contrário. Então, o que acontece? Nós vivemos num universo em que o tempo flui sempre no mesmo sentido. Ele não volta nunca. Mas existiria aí, correndo ao lado do nosso universo, um universo talvez embutido na matéria, embutido naquelas dimensões que não se expandiram, e que ele fluiria ao contrário. Quer dizer, aqui o tempo está correndo para frente e lá está correndo num outro sentido. Negócio estranho, né? E o que já se revelou? Eu me lembro que quando eu estudava física na Universidade de São Paulo, o professor Goldenberg falava de um experimento muito interessante com partículas que já era uma antivisão de que talvez esse pesquisador tenha razão. Na hora que você bombardeava, lá na USP tem um reator, é o Peletron, que ele bombardeava os átomos e saiam aquelas partículas que impressionavam as chapas fotográficas. E a gente tinha que pegar aquelas chapas como estudante e analisar as partículas que se formavam. E tinham várias partículas que formavam-se que quando batia o elétron acelerado ou o próton acelerado, ela se desintegrava e a partícula formada fazia uma espiral. Mas o que era mais interessante? A gente analisando aquela espiral, a gente observava que a espiral se formou antes da partícula bater. Quer dizer, parece que a causa veio depois do efeito. Como é que é isso, hein? Isso só pode ocorrer se o tempo flui ao contrário para ela. Então isso é bem estranho, né? Então realmente já se conhecia, desde aquela época em que eu estudei, lá nos anos 70, que existiam partículas que não seguiam o nosso ritmo temporal, o nosso tempo, desse nosso universo. Elas seguiam o tempo próprio delas. E lá a causa vinha depois do efeito. Ou o efeito vinha antes da causa. Que diabo de universo é esse, né? Coisas muito estranhas. E agora parece que isso aí está sendo, conseguindo, estão sendo analisados de uma forma mais consistente. Logo nós teremos na física aí, muitas coisas interessantes, muitas informações, né? Que podem nos levar a dispositivos eletrônicos quânticos temporais, né? E aí, de repente, você tem lá dentro do seu computador um chip quântico temporal. Já imaginaram? E o que poderia fazer um chip desse, né? Já pensou fazer uma computação temporal inversa? Coisa para o Asimov, né? Coisa para a gente explorar num livro de ficção científica, né? Em que, de repente, você pode obter a solução de um problema antes dele ser proposto. Não estou brincando, não. Como é que é isso? De repente, você pode visualizar numa tela coisas do passado. Você pode viajar ao tempo ao contrário, né? E, de repente, nós teremos uma máquina do tempo que talvez não leve a gente ao passado, lá como o De Volta para o Futuro, né? E outros filmes de ficção que exploram o tempo, mas que permita que a gente veja numa tela fatos que ocorreram em tempos passados. Nós programaríamos isso no nosso computador através de um chip quântico de tempo inverso. Estou falando besteira? Não sei. Certo? O fato é esse. A proposta desse professor, certo? Que é muito interessante. Deixa eu pegar o nome desse professor aqui para dizer. Mas tem um link aí em que vocês podem encontrar a reportagem impressa completa na internet que foi publicada pela BBC. O professor Barbour, como é que ele é chamado, ele é professor de física aposentado, mas continua nativa, lá na Universidade de Oxford, né? E aí ele termina, inclusive, a reportagem que ele deu com uma frase bastante interessante. Ele diz assim, acho que podemos salvar o mundo se as pessoas se acostumarem da ideia que as pessoas podem ser melhores para os outros. Mas um fato, ninguém pode, certo, discordar. Não quero ser melancólico, mas você e eu vamos morrer, certo? Quer dizer, com o tempo ao contrário, com o tempo para frente, o nosso tempo aqui nesse mundo, ele está contado. Até mais. Se vocês gostam desse tema e gostariam de ter acesso a outras notícias do nosso canal, afiliem-se para que vocês acompanhem esse canal e também vocês podem aguardar nos próximos. Se vocês assinarem o nosso canal, quer dizer, vocês seguirem o nosso canal, vocês receberão informações sempre que nós tivermos um novo vídeo. Até mais.